E aí E agora tá todo mundo amizade aí finalmente é o cara que é trouxa não me retirou e aí ó ó um eu só não47 que não naturalmente para de espera vamos atirar e eu vou colocar do vídeo Eu sou desesperada. É nóis, Manus. Top demais. Nossa, o jogo agora tá bem mais bonito pra mim, mano. Porque o meu monitor antigo era bem zoado, velho. Não sei se vai dar diferença pra vocês aí, mas... Eita, o jogo tá bem mais fluidinho, tá gostoso, tá bonito. Ó, o seu asco com fome. Ai, tô cansado. Tô cansatito e curtito. Cortito e cansatito. Não posso, não posso lutar. Não posso. Tô cansatito e gordito. Ai, ai. Tô cansado, né? Nemes, memes, referências. Gordito e cansado de tanto na vida real também. Vamo lá. Ah, obrigado, Flavinho. Flavinho é um amorzinho. Mentiroso, mas fofinho. Ué, eu acho que eu tô indo pro lado muito errado, né, velho? Só acho. Mas tem muito errado, mano. Não tá indo pro lado errado. Não, é pra lá... Ah! Não, caralho. É aqui, pô. Eita, coxão! Ó o eletrochoques! Não, caralho. Vou colocar o de cura aqui. Ah, é. Tô com uma arma diferente agora, né, mano? É verdade. Não, caralho. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Parece que tá com uma proteção doida ali. Eita, coxão! Eita, mano. Nossa, eu tomei doido, hein? É, então. Isso aí não dá não pra bater. Nem adianta. Nem adianta. Nem adianta. Ó, o Kuro dá muito bom nela. O quê? Tiro. Tiro? Tiro? Apenas tem. Tiro. O que? O senso? O que? É. Tiro que de cumprir. Há, tô sem pé, ó. Ah, tô sem pé, ó. Não, não. Ah, tô sem pé, ó. Ah, isso aí, mano, eu acho que, não, não rolou não, hein, ô, Munic. A Shotogun aqui, a cura não vai longe, não, véi. Não tá perto. Eita, nossa. Ai, fudeu. Eu sei que aqui não dá muito dano, mas é mais securitivo. Eita, mostra o fruto. Eita. Corre com o fruto, tá foda? Eu acho que eu não vou usar Shotogun não, velho. Nossa senhora. Caralho, alguém pode me curar? Caralho, mano, bicho tá doido. Ai, nossa, também, né, cara? Eu vou morrer. O melhor é eu me curar aqui que se for depender de vocês aí eu tô fudido, né? É uma força, bicho. É só segurar o botão aí pra cá. Mostra, a casca tá indo. Cai também, velho. Entendeu? 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 Aproveitar pra baixar o som. Eu vou colocar um outro canto que eu tô me curando. Baixar mais um pouquinho, né? Tá um pouquinho alto, não tô ouvindo a galera aqui. Só que eles falam um pouquinho baixo, mas... o que é isso que faz não sei que você não pode não dá não e agora não dá não esqueci que tem ela tem que eu tomei lá meu deus não dá dano a gente tem quebrar o escudo ele passa com o tempo não percebi isso ainda tem que quebrar ai meu deus e para aproveitar para tirar ela está fudido lá a droga eu também então você dá sua vida para curar amiguinho opa valeu rapaz toma toma aí beleza nunca um pedaço iam e aí e aí ae me gusta a seriana que pegou nossa tá muito bem peraí deixa de curar A cura ficou uma bosta com essa doze, meu Deus do céu. Ficar com o rifle de precision mesmo. O que tu faz pra trocar a manutenção? Se for... tu tá a controle ou teclado? Mas o de atirar, você segura, e o score depois. Dá aquela curadinha. Nossa, o tiro arranca mesmo, hein? Nossa, o tiro arranca bastante, cara. Tenta dar tiro no meio, galera. Eu não vou sair daqui, mas... Eu não vou fazer essa coisa. Eu falei que ele arranca a barra no fundo. Estou confirmando, senhor Rumpardo. Ai, carai. Churrasquito da Bahia, viu? Você está indo? Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ah, não, velho! É o primeiro playthrough que a gente tá fazendo. Primeira vez que eu jogo agora na vida. Quer dizer, já joguei um pouquinho, mas nunca joguei muito. Caralho, essas bolinhas, velho! Toma no cu! Bolinha não dá, velho! Toma no cu! Sério, mano? Alguém tem cura pra mim? Não, eu tô sem pó. Sem pó! É muito engraçado, dizia. É a munição, então. É o pior, né? É o pior. Morrei, mas eu pego um item aqui. Coloca aí aqui. Essa granada joga longe ou nem? Alguém me levanta aqui? Ah, é de luz, né, mano? Nossa, e ela taca no pé, né, velho? Não, não, não. É o quê? É o quê? Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu sou um problema. Caralho, esse tiro dá muito dano. Ei! Isso! Ei, afasta aí. Deve me curar, Kota. Eita porra, o que que tá sendo? Ah, tem tempo, porra. Vai, abre o cabelo, vai. Vai, não tô pegando. Ei, boa, arrancou mais um pedaço, vai, pega-se. Nossa, tô numa posição horrível aqui, mas vamos lá. Cansei, cansei, cansei. Vamos lá, Nath. Não, não, não. Não, não. Você pode me destruir. Zazu, fica parado, Zazu. Volta aqui pra trás, Zazu. Volta aqui pra trás. 3. Valeu. Será que o dano divino arranca mais nesse bicho aqui, homem? Arranca, deu 194 pro meu. Ah, não. Tá, vamos testar o divino. Nossa, eu dei 300 de dano mal. Com o divino? 249 de dano, caraca. Com o divino? 249. É, o divino arranca mais mesmo. É, o divino arranca mais mesmo. Nossa, esse foi o tiro de Misericórdia. Foi top. Mano, a gente tem que começar a ver o tipo de elemento do bicho, velho. A gente tem que passar tanto suco. Ai, ai. É, você viu aí um... Um tiro, uma morte. Item também arrancou 300 e caralhado. Na verdade, eu vou continuar com a 12. O ruim é que pra curar tem que chegar perto agora, mano. Mas, porra, o bagulho arregaça, velho. Porra, tá, velho. Ih, fodeu, hein. Vai lá dormir, velho. O ruim é que curte pacas. Oh, o laser também achei legal pra caramba, velho. Eu gostei do laser. Não precisa mirar, né? Direito. Quer dizer, é mais fácil de acertar. Parnição tá conseguindo colocar mira no meu também. Tô tirando sem mira. Não é o botão direito do mouse? E aí, Fimo! Fala. Cadê a Dai pra dublar, mano? Dai foi dormir, velho. Abandonou nós. Já tá no CS. Ei, ei, ei. Pode falar com... Hoje de novo? Eu tô afim de falar de conversa. Falar conversa aqui? Valeu, bebê. Ahn... Sobre o que nós falar? Sobre Lulu. Opa! Aqui deu o eletrochoque. Valeu, Drakin! Deu meu boss? Aí sim. Lulu, claro. Pode fazer tudo. Comida, roupa, até penduricalhos. Eu sempre... Eu sempre dizer que dedos dela é muito rápido. A comida dela é sempre a mais melhor. Ahn... Isso é. Segredo, então... Não conta pra ninguém. Eu e a Lulu... Fazeram um show de moda. Ó, aí sim. Ela vai vestir eu. Aí eu... Vai girar e rodar e... Passear e outras coisas. Vou sempre dizer que eu... Boa menina. Porque eu amo tão feliz. Uhum. Tá. Não quero mais falar sobre os outros, não. Ah. Pera aí. Vou passar, galera. Na moral. Tá. Beleza. Isso aí. Obrigado. É muito top. Na conversa. Será? Tem umas armas pra criação bem melhores. Eu criei uma que é bem melhor do que eu tava usando de início. Aí, vamos lá. Uhum. Missão nova. Caralho. Quanto bicho. Ah, ele tá envenenando, né? Agora fica assim. Caralho. Ai, puto. Ai, tá. Ai, tem um grande porro, velho. Vai explodir. Sai daí. Eu saí bem na onda. Caralho, que foda, mano. Que bagulho automático lá. Ih, rapaz. Não pode, não. Vai, caralho. Ai, caralho. Droga. Agora eu que vacilei. Alguém pode jogar barinho de cura aí, né? Não mais, hein? Vamos lá. A Nath tá pisando também. Caralho. 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 Eita, isso aí parece periculoso, hein? Caralho. 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 Eu acho que é uma costa também. É um pokémon lendário. É, aparentemente o cheiro dificilmente vai nadar mesmo. Ah, o Divino parece que... Ah, não. Depende da onde acerta também, mas parece que tirou menos. Eu saio de uma curinha aí, mano. Se alguém tiver, eu agradeço bastante. Ui! É. Ainda não. Ai, caralho. É, ninguém vai me curar, então... Eu tô sem... Caralho, mano. Até agora. É só bater um pouquinho de nada. Dá uma afastadinha aí, Deless. Ai, caralho. Porra, fica quieto, fica quieto. Ah, foda não. Eu vou tirar a doze, velho. Na moral. Não consegui te curar, velho. Acabou, velho. Porque a da Sniper lá, ela seguia o maluco, velho. Era muito bom, velho. Caralho, velho. Ah, eu não sabia disso, velho. Valeu, ó. Caralho, velho. Valeu, ó. Entendi. Nossa e agora com essas habilidades de explosão aí tá muito total, hein? Ai, boa. Eita, aqui vai. Onde vai? Queira? Provavelmente vai. Onde? Sua preparação? Eita. Eita, acabei. Ah, tá ali. Caralho. A gente está noito. A gente está noito. Foda de acertar. Usa big ni. E aí 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 Tira uma merda mesmo cara Eu tenho certeza E aí Ah E aí E aí E aí E aí Boa galera, se você segura o botão por um tempo, você atira muito também. Tem que ficar comendo para aumentar o nível da arma. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Tem que ficar comendo o botão por um tempo. Eu preciso de ajuda. Obrigado, Lata. Pula! Pula! Acabou. Avança nele agora não. Aí, pode ir. Vamos lá! Ae! Boa galera. Desperdiciou um item. Mas é nóis. Bom trabalho. trabalho trabalho e comer comer para cima mas esqueci de investir aí tem um frango passarinho não sabe dar investido ou beleza só para pegar uma estátua pequena e aí sim mano opa Sininho Oh, took Sats Não, não, não. Não, não. Não, não. E a gente via na região do que o Brasil. Onde você veio? É, né? A minha船 está na próxima, mas... Não vai chegar juntos? Vamos lhe enviar a sua船. Quem? Não sei o que eu conheço. Não tem nada de ver, mas não tem nada de ver. Não precisa de descanso. A gente tem que levar a um novo jovem de Aege. É o meu nome. Você ouve? Não tem nada de ver. Você não tem nada de ver. Não, não há. Irda! Fimu? Fimu, né? Você está tudo bem? Sim, sim. Sim, está tudo bem. Parece que ele tem alguma treta com a Hilda aí, né? Alô, galerinha. Olha o cheirinho de vilão no ar. Olha o cheirinho de vilão no ar. Olha o cheirinho de vilão no ar. Acho que a Hilda que é vilã, hein, mano? Não sei não, hein? Não vou preocupar. Olha o cheirinho de vilão no ar. É a Hilda de Asgard, ó. Está sendo controlado pelo Poseidon aí, mano. Ó, como assim? Fica apertando, passa pra... Vamos lá, missão de história. Here we go! Opa, peraí que... Dá pra gente ver qual a missão que é antes aqui? Peraí. Cancelar a missão. Onde que a gente vê as propriedades? É agora, nessa hora aqui? Deixa eu ver... Ah, tá. Pontos fracos. Fogo, gelo e raio. Fogo, gelo e raio. Voltamos! Vamos lá, próxima missão. Foda que é sempre os mesmos lugares, né, cara? Isso aqui eu achei meio paia, velho. Do jogo, cara. Peraí, vou pegar item aqui. Nossa, a galera aí é tragédia, tá ligado? Ó, tem outro item aqui, ó. Claro! Que é esse papo aqui, gente? Ó, o Sim já tá aqui na terra do banco bicho. É, mano, é... Ah, tá pegando item aqui, ó. Agora se arregaçar o bicho. Nossa, lá, toma um dano da hora de investida, hein. Ué, pera, pera... Fogo, gelo e raio, hein? Fogo, gelo e raio. Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é divino não vai ser... Ah, é divino não. Fogo, gelo e raio. Ah, é... Ah... Eita! E aí E aí E aí E aí E aí E acabou a munição Oh, droga Para quieta Isso é inynen Mano só a maioria fica Voando, voando, cara Que saco, vamos pro chão, véi Eu custo de ajuda, galera Alguém tem cura aí Ah, não, a penas Eu falo errado também Ninguém cura, velho. Se alguém tiver tirinho de cura aí, seria top. Tira um daninho legal também, mal mesmo. Não queria usar a cura galera, será que ninguém tem mesmo, ninguém, nenhum dos 3, cara. Calma, eu tô pegando... Ih, sim, calma aí. Ai, tomei na cara. Ai, topei errado. O que você tá mandando? Tá, e você fala pra eu ficar parado, pô. Nossa senhora, tomei. Aeee, valeu. Vai, regaça, regaça. Ah não, droga. Ae, boa. Eita. Tô dando dano nela, velho. Tô batendo tudo quanto é canto aqui, nem nada. Não, velho. Na perna? Ou testa? Então bati lá, velho. Ah, não vai fugir não. Tem que precisar de cura, avisa aí, mano, às vezes. Fica quieto, Adelaide, volta aqui. Ah, não, veja o meu... Opa. Não pegou, velho. 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 Na moral. Nath, você tá só o pó, velho. Volta aqui. Eu tô com o envenenamento. Eu tô com o envenenamento. Foi mal. Ah, ela tá se curando lá. Eita, veio outro bicho aqui. Eita, velho. Meu Deus, velho. Ah, caralho. Olha isso, velho. Deixa eu pôr minha arminha em cima desses bichos aqui. Tão dano de onda pra eu tô com dor. Olha isso. Não tem que fazer nada. Que engraçado. Mas eu morri com esse bichinho fraco, velho. Sério, velho? Sim, eu tomava dano de onda pra eu levantar e tomar dentro do outro. Aí é sapo. Para quieto, Nath. E isso é nóis. Fica de boa aí, Odeless. Ah, não. Acabou o bagulho. Ó. Vocês estão usando a bala de ligação também, mano? Eu vou usar aqui no... Aumenta, tipo, o nível da arma, isso aí? É o bagulho de... Acho que sim. Esse nível da arma aí, né? O de ligação é esse aí. É o R1 triângulo do rasgo. Não. Não. Quem tá fudido, fala, avisa aí. Dá uma afastada aqui. A gente tenta curá-la. Para quieto. Acabou o bagulho. Ai. Isso. Você morreu. Ei. Merda. Preciso de cura. Preciso de cura. Se a gente vier, avisa aí pra eu ficar parecido. É só um tiro. Dá pra defender no ar, tá, galera? Oi? Dá pra defender no ar. Dá pra defender no ar. Para aí, Silvio. Para aí. Derrubei. Ei, boa. Ah, não, véi. Corre atrás dela. Nossa. Não sei onde que eu acertei tiro que dá um dano legal, mas... Acho que tem que tirar. Ah, valeu. Porém, ataque. Não, ataque. Não, ataque. Não, ataque. Beleza. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, ai. Não. Pq. Parei desmo, por favor. Quanto? Queira, que atrás? Fica. Fica na verdade. Ih, rapaz. Me avisa aqui é pra parar. Eu parei um pouquinho lá e nem era comigo. Aê. Parei. Precisa. Tá, isso. Tá, isso. Tais. Eu sou um item perdoado. Nunca me deu. Quanto me deu. Não사. Não, não se vai voltar agora? a lei e asas da deus e tem sitens e tem isso eu tenho nem oito para lá e tem um aqui onde eu tô muito bem E aí galera valeu em ó passou uns 46 milhões estão quase 47 mano bora para arredondar galera 40 é arredondar 47 mais estranho mas a gente fechar e 47 bonitinho quem tá de bola aí eu peguei eita o eletrochoques aí e valeu que dia e é outro que diz bem de binks e aí e aí e aí eu tô vendo aqui ai 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 acho que eu tô e aí tá porra olha só nath como vem virando boss e mano foi mal e pega e pega cadê o raio pegando eita que ele tinha outro plot twist velho falou nath cara olha ele tava só esperando velho e aí 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 Hora de vendermos nosso peixe, opa, você também vai, Hilda, deixa eu ver aqui, você vai. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vão ficar aí. A Thumbia aí, galera. A Thumbia aí, galera. É isso aí. Ó, vamos lá vender nossas habilidades. Eita porra, velho. Ó o Seb. Nossa, essa treta aí, velho. Rapaz. Porra. Aí não dá. Ih, o PH arregou, hein? O PH arregou, hein? Não, treta alta, mano. Isso deixou a gente a um milhão e quinhentos e cinquenta milhões, galera. Um milhão e quinhentos e cinquenta milhões. Valeu, PH! O PH só deu um choquinho só pra falar. Ô, fico esperto, hein? Opa, ô. A Thumbia veio agora, galera. Nossa, ela não vai bazar, né? Experimente me dizer. Oxi. Não, mas qual o problema? Ela só vai entregar lá e acabou? Eu acho que o PH não atualizou. Às vezes demora um pouquinho pra atualizar. Como ele mandou cem mil agora, né? Ah, Lulu, aqui, ó. Bom. Deixa eu ver se tem que conversar com mais alguém. Acredito que não. Ah, tem. Ah, desculpe fazer você vir até aqui. Queria falar sobre... Ah, Fimo. Estou feliz que ela não veio junto com você. Vamos direto ao assunto. Você sabe nosso destino e objetivo, certo? Laboratório de Gleipni em Alred. Vamos entregar nossa carga. Fimo. É fácil imaginar que vão fazer experimentos. Não há garantia de segurança. Eu queria negociar algumas condições para entrega, mas... Não sei o que fazer no momento. Ih, rapaz. Não quero entregar. Não podemos deixar isso acontecer. Tem que ter um jeito, é. Vamos lá. Não podemos entregar fácil assim. Seja como for, não queria esconder nada de você a respeito da situação. Então, está certo. Obrigado por falar com você. Me convencer, eu vou fazer de tudo que puder para proteger. Continua o bom trabalho. Então, né, velho. Tem que entregar a firma, velho. Como vai ficar isso? Ablou? Aham. Azul. Você é amarelo. Ó. Nossa. Ó o pergunte. Ai, ai, ai. Não, eu sei que não é obrigado, Runic. Que aí a gente vai jogar com... Aliás, Runic, você não tem o jogo não? Gord de ter 3 PC? Ah, não. Se bem que aí você manja muito. Aí não ia dar graça. Não é mais carinho mesmo. Vamos lá, então. Aqui é só os noobs, né, velho? Tô zoando, Runic. O Adelécio, você gosta de dançar na Adelécio? Não, que sim, não. Mas, ó, tem várias opcionais aqui, mano. Tem várias agora. A ver recompensa. Ah, a gente pode ver aqui qual que dá o silício. A gente fazer. É silício, né, gente? Eu não tô criando o silício lá. Se quiser só de minério, não. Material alguma coisa. Não vi direito. Não vi direito. É, é uma das missões que a gente precisa fazer ainda tem um bagulho de silício, né? Pode criar o silício, se você quiser, sim. É só você ter um item que pede pra criar o silício. Isso, seria? Não, eu acho que é, tem que olhar ali também. É, tem que eu não lembro. Tá, depois a gente vem, tá? Vamos lá. Ah, o silício é drop diário. Beleza. Então, vamos pegar item no chão lá, hein, galera. Caralho, Runic. É, é uma data base do bagulho, hein? Olha só o carrasco de roupa aí. Olha só o carrasco de roupa aí. Também comprei uma arma nova. Oh, cara, né? Oh, tô, tô, tudo muito agora, hein? Caralho. Agora que eu vi, mano, acho que eu gostei tanto dessa arma aqui, porque ela faz essa transformação. É que nem a arma que eu usava no Monster Hunter lá, velho. Nossa, aquela arma do Monster Hunter era uma devicinha dos insetos lá, mano. Nossa, que arma legal aquela. Meu Deus. E tem aqui, bem silício. E tem aqui. Droga. Opa, item. Vamos pegar. Tem ali, ó. Tem o cristal, chão. Nossa, vocês lembram daquela arminha do Monster Hunter, cara? Que você tinha que ir upando, batendo em certas partes do corpo, pra pegar três cores lá, pra ficar muito forte. Fazer o inseto comer umas partes diferentes do corpo lá, mano. Nossa, era muito legal aquela arma, velho. Meu Deus, saudade de Monster Hunter. Só que agora tem que upar tanto lá, que dá até preguiça, velho. Vai, pula, pula. Queria fazer a missão do Geraldão, mas... Não sei se eu tenho paciência. Aliás, olha o meu escudo que top. Silício, vem de mim. Como que eu coloco o escudo? É ali um bolinho, usando. Aí eu não faço ideia. Porra, que saco! Tem muito de cura, deixa eu ir lá no público. Eita! Caralho, que tirou pra arminha! Opa, item aqui. Ai, ai, ai. Nossa senhora, tá sendo muito difícil aqui. Caralho, mano, só apanho. Vai, explodir. Vai, explode. Ai, mano, esses bichos ficam no chão. Eu acho que tem muito bicho que fica flutuando. É um saque meu, mano. Na moral. Fica pulando pra bater. Ai, meu zói. Se fosse um ou outro, até ia, tá vendo? Ai, meu zói. Ai, meu zói. Ai, meu zói. Eu não gosto. Ai, meu zói. Ai, meu zói. Vem em mim cura. Eu ia curar, mas tem coisa de cura. Meu zói, meu zói. Eu não lembro como é que usa escuta. Eu não lembro como é que usa escuta mesmo. É de um bolinho. Isso eu acho que é shift, não é? Eita. Mano, olha essa arma, velho. Meu Deus do céu. Ela não para de bater, velho. Até acabar o stamina. Olha isso. Aí, vai aumentando o dano dela, olha. O céu fica morto, descansar. Espera se tem algum do que ir para cá. Aí, eu escovo. Aí, tem verdade. Ah, eu peguei desse lado. É desse lado também, deixa eu pegar. O verde nem é mod. Ó, a gente nem é mod. Mod nem a gente. Foi o que eu falei, aí que eu peguei a Tora de coisa. É, eu peguei o Tora. Eu peguei a Tora antes de acabar. A câmera parece que está com FPS baixo. Você fala aqui? Ah, o Deus é meu, né? Queria usar a minha nova webcam lá, mas está difícil. O personagem está muito top agora, meu Deus. Meu Deus, tira esse óculos, mano. Pelo amor do pai, né? Meu Deus, é, se você quiser fazer um co-op com o Falcão. Vou te ver que o que é que é um co-op com o Falcão. O que é que é um co-op com o Falcão? O que é um co-op com o Falcão? Eu vou te ver que é uma coisa para a gente não estou com o Falcão. Não estou com a manhã, meu Deus. Eu amo essa coisa aqui com a minha presença. Eu sempre acho que estou sobrando. Tem alguma coisa incomodando? Você não está pensando em partir? Não sei. O que ela falou, tipo, não é zoeira, ó, tipo isso Beleza O que ela falou, tipo, é o que ela falou, sabe? Queria poder comemorar, né? Que bonitinha, galera O trabalho é o que ela enviaria a FIM, né? Ninguém acha que a FIM é o carro dela, né? Ninguém acha que é uma boa maneira, né? É, eu sou um homem, né? Eu sou um homem, né? Eu não tenho a culpa, né? Eu vou, né? Caralho, coitado, velho Eita Ó, fraqueza, divino e gelinho Ô, gente, deixa eu trocar a minha arma então tá foda Porque você não tá com arma divina ou gelinho? Quer dizer, de fogo, né? A minha é de fogo? É A minha é de raio, mas não quer dizer que não é forte contra isso, né? Mas acho que é melhor trocar, né? Pô, meu personagem agora tem estiloso, hein? É melhor pegar a neutra então Não tá não, velho Não tá legal não, velho Não é por nada não, velho Meu Deus do céu, Cid Que roupa é essa? Ah, vai dizer que você não gostou? Combina Não, calma Vou fazer a parte de baixo vermelho também, aqui Faltou dinheiro Vou ficar com essa daqui, velho Vou ficar com essa daqui, velho Vou ficar com essa daqui, velho Ó, a galera no chat falou que você tá horrível Galera do chat, leia-se e assista Infelizmente não tem outra arma pra trocar você Tá feio, né, galera, velho Fala a verdade Tá feio, pra caralho O pessoal não sabe o que acharam de verdade É, o cu raspeio que eu tô falando Tá feio, deixa eu rato, desculpa, velho Aí, mano Vamos vir Ai Qual é a capacidade? Procura os itens tudo Procura os itens tudo Item 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 Abre de novo, abre de novo. Rubido, Rubido. Eita, olha o bicho do baixo. Eita, alguém tomou no fundo. Eu não tenho medo de você. Abre de novo, abre de novo. Rubido. Ele tirou ali para ver. Caralho, está aparecendo o Metal Gear Rising. Ai ai. Abre, abre, abre. Toma! Toma! Ih, troca. Vou trocar para... Cadê o Glacial? Ai ai ai. Ai ai. Abre a barriga, abre a barriga. Abre. Droga, tiranos. Soca, acabou. Não vai ter medo de você. Nossa, acertei numa ponta de 300 pontos de dano. Ai ai. Acho que era essa coisa aqui de cima. Tomei. Nossa, tomei também. Ai ai. Cura, socorro, desquece por aí. Ah, eu tô sem P.O. Ah, eu tô sem P.O. Ah, daí passou alguém na frente. Na cara também tirou um pouquinho. Tá boa já. Para um pouquinho. É, parei e tô bem. Ah... Ah, eu tô sem P.O. Nossa, é naquela esposa o nó de trás da esposa dele. Que é o dado que existe. Quando ele abre a barriguinha, dá mais dano. Oi? Quando ele abre a barriguinha dele, dá mais dano. Ai, caralho. Tô tentando. Tô cansativo. Tô gordinho e cansativo. Aí, ó. Tá exposto. Vai, regaça. Caralho. Não, barriguinha. Barriguinha, velho. Barriguinha. Não, mas barriguinha dá mais, velho. Quando ele abre a barriguinha, o pontinho fraquito dele. O que mais precisa é... Alguém pode me curar, hein? Onegai, Onegai. Onegai. Só? Ah, não. Já tá cheio. Não, acabei de falar. Não, não. Já tá cheio. Calma, mate. Acabei, pronto. Ainda assim, ela dá branco. Essa não perdeu, velho. Não, não. Ai, ai, caralho. Oh, oh. Meu, o bicho não vai parar. Aí. O bicho não vai parar. Abre a barriguinha. Vai. Ah, sério que pegou, mano. Nossa, tomei uma sequência agora, galera. Deixa eu colocar aí agora, hein? Alguém tem corinha ou nem? Responde rápido, responde rápido. Deixa eu tirar um tiro. Ah, tem uma coisa de cura aqui. Fala alto, fala alto. Fala alto, galera. Fala alto, galera. Às vezes eu não escuto direito. Por que vocês falam baixinho? Haha. Ah, sério? Caiu. Ah, eu cansei, hein? Fiquei o tempo, mano. Saiu de novo. Nossa, ele jogou na cara o negócio. Mano, esse poder é muito bom. Não tô mudando. É pra isso que você usa. É. Antes, eu tô foco marcando. Geralmente é pra isso, né? Tinha que trocar. Tem incêndio, né? Ele é preguiça de fazer. Certo. Tem incêndio. Tem incêndio. É pra isso, né? Nesse caso, eu não tinha caio com pressão. Essa é a forma que eu tinha können. As vendedoras da marine, né? É um amante que eu tô doendo. Tem incêndio, hein? Tem incêndio. Tem incêndio. Tem incêndio. E não, tem incêndio. Tem incêndio na frente. Não tem que usar, não tem que usar, não tem que usar Não, não tem que usar Oi? Entra Nossa senhora Caralho Toma Toma É, boa Aí sim, aí eu gostei, aí eu gostei Achei easy Achei Achei Tem uns bichos aqui Tem um item aqui onde eu estou A gente nem matou os bichos, foi diante de baixo Estão, né Tem bichos Ah, eu já peguei os itens daqui Peguei a gente pro carrasco Ah O padrão tá muito forte Pulando buraco, eu vou cair Vou cair Vou comprar um escudo também pra mim Jogando play, obrigado aí por tá seguindo, mano Opa No projeto aqui, sabres cruzados Minério padrão Podia dar mais dinheiro aí né mano Peraí galera, deixa eu ver um negócio Não, 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 não vou ver não Depois eu vejo Vai que tenho né É Eu não sei ainda, se der. Nem tomei café da manhã. Olha o F. Corrin, aí, mano. E aí, F. Corrin, mandando a Balinx. É, mano, estamos quase chegando nos 50 milhões, hein? Será que a gente chega hoje, mano? Agora a galera perdeu força aí, sei não, hein? E aí, olha lá, olha a verdade. Olha essa Clarence que fala aqui. Né, Fim me chamou, mas tem algo que me chamou? Hum. Né, é isso aí? Vamos lá, vamos lá. Fim está esperando, né? É? É, 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 é. Que bom... Que bom... Que bom... Que bom... O trabalho é o final! Obrigado! Não foi! Obrigado! Tem um presente presente! Ah, isso é nós? É isso. Isso é... eu? Isso é isso? Há alguns tempos... Ah, mas eu sei o Zeke. Ah, isso é isso. Por que? Por que eu sei? Não, mas... Por que... o que é isso? Uma pessoa que está com a cabeça. O que? Você está vendo assim? Como você está vendo? Hahaha... Ah, é... Você é bullying, velho. Todos os trabalhos estão terminando! Foi bom, né? Fim também é muito feliz! Aí, dá pra aprender japonês com ela. Fala bem... bem... Bem simples, vamos dizer assim, né? Hum... Isso significa que... Isso significa que... Se esse trabalho terminou, Fim... Fim... Ah... Eu... Não sei o que é isso. Fim... 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 Então... Fim... Tem que ser conhecido assim? E eu... Eu só queria dizer... Daí... Aí! É, dá para ver. Dinom! Fim... E aí, fim! Fim... É? O que é isso? Vou pedir isso. O... eu... eu vou levar a sala! Fim também é um parceiro de nós. Eu não vou deixar de deixar. É isso aí. Aquela torta de climão. E vamos lá. Voltamos de volta. Zeck vacilão. Vacilão. Seu vacilão. Vacilão. Próxima missão. Desconhecido. Aí sim, hein? Um cenário de espécie desconhecida foi detectado atrás de nós. Aproximando-se rapidamente, ele vai nos alcançar perto da Auron Red. Hoje a gente vai eliminar... recolhemos informações. Tá. Bora, galera. Qual que é o Elementor? Desconhecido. Aquele colete de inverno era uma bosta, né? Aquilo lá era só pra... Aí, vamos lá, galerinha! Uh! Elementor desconhecido. Tamo fodido. Vou pegar item. Tá bem-vindo, Cristina. Acho que eu nunca vi você comentando. Apareceu por aí hoje? Ou nem? Obrigado, tá? Pelos Sparks. Deveu uma mordidinha no bicho. Galera, agora ó. Agora é bem mais top, ó. Ops. É, só que... Mano, por que ele tá com bala de gelo aqui? Agora vai atrás do bicho. Do... 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 Vacilão. Ops. Ele ia fazer isso. Perdi que você. Mano, a faca é muito melhor que a brigada do que a. A briga... Só vai na facada só, galera. liga de rua nada só vai de faca a faca 47 o tipo de box valeu aí mano tá seguindo os leis é um juiz aqui você peguei muito bem e aí o possa ficar e vamos lá velho mole o bicho velho olha o bicho não esquece de mandar uma bala de ligação mano pera 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 ele achou é nóis é foguinho parece que não é uma boa contra ele não tem que dar um gelinho carai que da hora ele velho o akuma o fogo não é bom para eu não sei se é porque é onde pegou mas parece que ela é pior falta testar o divino e o raio pegar a fagulha o divino da 70 gente não recebe esse golpe não é a minha de chama da 100 e a minha é a divina divina mais forte eu vou pegar um mas não sei onde tem que acertar e aí a vez na cara a 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